Música Neste horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar Participe conosco Queridos ouvintes, estamos neste momento com muita alegria para iniciarmos mais um culto do Evangelho no ar neste momento de pandemia utilizando a tecnologia gravando cada um em seu lar e juntando para que o programa possa ser da melhor forma possível Participando do culto de hoje nossa companheira Eni Lima de Menezes João Carlos Lima de Menezes Rosana Nunes e esse que vos fala Lidienio Barreto Então nós vamos passar agora a mensagem do que foi escolhida para este programa Vamos à página O que farei? O que farei? Paulo, Atos, capítulo 22, versículo 10 Milhares de companheiros aproximam-se do Evangelho para o culto inveterado do comodismo Como dominarei? Interrogam alguns Como descansarei? Indagam outros E os rogos se multiplicam estranhos, reprováveis, incompreensíveis Há quem peça reconforto barato na carne Quem reclama afeições indébitas Quem suspire por negócios inconfessáveis E quem exija recursos Para dificultar o serviço da paz e do bem A pergunta do apóstolo Paulo No justo momento em que se vê agraciado Pela presença divina É padrão para todos os aprendizes E seguidores da boa nova O grande trabalhador da revelação Não pede transferência da terra para o céu E nem descamba para sugestões de favoritismo Ao seu círculo pessoal Não roga isenção de responsabilidade Nem foge ao dever da luta O que farei? Disse a Jesus Compreendendo o impositivo do esforço que lhe cabia E o mestre determina que o companheiro Se levante para a sementeira de luz e de amor Através do próprio sacrifício Se foste chamado a fé Não recorras ao divino orientador Suplicando privilégios e benefícios Que justifiquem tua permanência em estagnação espiritual Procuremos com o Senhor O serviço que a sua infinita bondade nos reserva E caminharemos vitoriosos para a sublime renovação Do livro Fonte Viva Pelo Espírito Emmanuel Por Francisco Cândido Xavier Então oremos Jesus Divino e amorável Mestre Aqui estamos, Senhor Reunidos em teu nome Para o programa Culto que está no ar Que tem como objetivo Levar o Evangelho de Jesus Aos lares sintonizados Com a emissora Da fraternidade Com a rádio Rio de Janeiro Que a paz do Senhor Possa envolver todos os lares Todas as criaturas, Senhor Que estão enfermas neste momento Outras que estão, Senhor Sobressaltadas Acalma estes corações Compadece-te, Senhor De toda a humanidade Para que possamos vencer este momento De provação e de crise, Senhor Muito obrigado Seja conosco Hoje e sempre Queridos ouvintes Que nos acompanham Semanalmente Aqui no programa Culto Cristão no ar Pelas ondas fraternas Da rádio Rio de Janeiro Essa emissora Que também faz Aos nossos corações É uma alegria Estar aqui novamente Participando deste programa Há tantos anos no ar Há tantos anos Levando o conforto Levando o Evangelho Aos lares Não só do Brasil Mas agora Pela internet A qualquer lugar do mundo Onde esteja alguém Sintonizado Com a frequência Da nossa rádio Rio de Janeiro Estamos dando prosseguimento Ao estudo Do nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo Livro que nos acompanha Em todas as reuniões Em nossos lares E aqui também Neste programa Hoje Terminando O capítulo 2 Do Evangelho Que tem como título Meu reino Não é deste mundo É uma mensagem espiritual Todos os capítulos do Evangelho Trazem trechos De algum dos Evangelhos Bíblicos Algum dos quatro Evangelhos Alguma narrativa Da vida de Jesus Ou de algum ensinamento De Jesus Depois tem os comentários De Kardec E a terceira parte De cada capítulo É a parte que se intitula Instruções dos Espíritos São mensagens Recebidas Em diversas localidades Da França E até mesmo De outros países Na época de Kardec E que foram compiladas Por ele De acordo com o assunto Tratado Em cada capítulo Então todos os capítulos Do Evangelho Terminam Com uma Ou mais mensagens De Espíritos Nessa parte Intitulada Instruções Dos Espíritos E a mensagem Que encerra o capítulo 2 Meu reino Não é deste mundo É uma mensagem De um Espírito Que não se nomeia Ele simplesmente Assina Uma rainha De França Quem será Que foi essa rainha Que mandou Essa mensagem Na cidade De Leavre Em 1863 E por que será Que ela não assinou O seu nome próprio A gente vai entender Ao longo da mensagem A mensagem Tem como título Uma realeza terrestre E ela começa Dizendo assim Quem melhor do que eu Pode compreender A verdade Dessas palavras De nosso Senhor Meu reino Não é deste mundo O orgulho Me perdeu Na terra Quem pois Compreenderia O vazio Dos reinos Da terra Se eu não O compreendia Então aqui Já no começo Da mensagem A gente começa A entender Por que Que ela não Assinou o nome Porque na sua vida Na terra Ela foi dominada Pelo orgulho Essa rainha E esse orgulho Não levou A posição Que ela achava Que deveria estar Quando desencarnasse Então ela preferiu A humildade De se esconder No seu nome Por já começar A entender Que essa humildade Seria necessária Para ela Dali para frente Então a decepção Que ela teve E aí ela continua Que trouxe eu comigo Da minha realeza Terrena Nada Absolutamente Nada E como para tornar A lição mais amarga Ela nem sequer Me acompanhou Até o túmulo Então Ela deixa Alguma pista Aqui Foi uma rainha Que não foi rainha Até o túmulo Essa realeza Não acompanhou Até o túmulo Por algum motivo Ou ela deixou De ser rainha Ou ela teve Algum Alguma mudança De percurso Que não foi Provavelmente Enterrada Como rainha E Pior ainda Para ela Na vida espiritual Que ela achou Que ia entrar Como rainha E não E ela continua Rainha Entre os homens Como rainha Me julguei Que penetrasse No reino dos céus Que desilusão Que humilhação Quando Em vez de ser recebida Aqui Qual soberana Vi acima de mim Mas muito acima Homens Que eu julgava Insignificantes E aos quais Desprezava Por não terem Sangue nobre Ó Só então Compreendi A esterilidade Das honras E grandezas Que se buscam Com tanta Avidez Na terra E ainda hoje Tem gente Que acha Que o sangue É importante Que o sobrenome É importante Que o emprego É importante Quando na verdade O que é importante É o bem Que a gente faz Aquilo que a gente faz De bom Na nossa existência E só muito tarde Na verdade Só depois De desencarnada É que essa rainha de França Foi começar A entender Essas coisas Então continua A nossa querida Rainha de França Para se conquistar Um lugar Neste reino Agora ela está falando Do reino dos céus São necessárias A abnegação A humildade A caridade Em toda A sua Celeste Prática A benevolência Para com todos Não se vos pergunta O que fostes Nem que posição Ocupastes Mas o bem Que fizestes E as lágrimas Que enxugastes Olha que bonito O que conta Para nós É o bem Que a gente fez E as lágrimas Que enxugamos E aí a gente Poderia até acrescentar As lágrimas Que nós não deixamos Cair E vamos prosseguindo Com a mensagem Ó Jesus Tu disseste Teu reino Não é deste mundo Porque É preciso Sofrer Para chegar Ao céu E os degraus Do trono Não nos aproximam Dele A ele Nós sabemos Nós sabemos Que o caminho Do bem Não é necessariamente O caminho Do sofrimento Nós podemos fazer O bem Com alegria Com entusiasmo Muitas vezes Muitas vezes Muitas vezes sofremos Também Pelo nosso próximo Pelos nossos companheiros Mas não é só Através do sofrimento Muito menos Através da punição Da autopunição É que nós Chegaremos Aos céus Mas com certeza Também não é o caminho Do conforto Porque O bem Ele dá trabalho A gente Sai da nossa Zona de conforto Para poder Sair de dentro Do nosso casulo Para buscar O nosso próximo Então Também não é Ficar Naquela paz Ociosa Que vai nos levar Ao reino dos céus Mas também Não é o sofrimento Voluntário A gente escolher Sofrer Que vai nos fazer Ser felizes Mas Ela Na sua Concepção Recém desencarnada Entendia Que o caminho Para o reino dos céus Seria o caminho Do sofrimento E continua Dizendo Os homens Correm atrás Dos bens terrenos Como se pudessem Guardá-los Para sempre Isso continua Até hoje Mas Aqui porém Já não há Ilusões Logo Eles percebem Que se agarraram A uma sombra E desprezaram Os únicos Bens reais E duradouros Os únicos Que lhes aproveitam Na morada Celeste Os únicos Que lhes podem Abrir As portas Dos céus E que bem São esses São as nossas Conquistas Dos nossos Valores Dos nossos Amores Dos nossos Amigos As nossas Boas obras Tende piedade Dos que não Ganharam O reino Dos céus Ajudai-os Com as Vossas Preces Pois a Prece Aproxima O homem Do altíssimo É o traço De união Entre o céu E a terra Não os esqueçais Uma rainha De França Leavre 1863 Então ela termina Fazendo um apelo Para que cada um De nós Que já compreende Uma parte Do caminho Para se chegar Ao reino Dos céus Que possamos Ter piedade Daqueles que Na última Encarnação Não galgaram Esse caminho E que possamos Nós Orar por Esses companheiros Porque como Ela termina Dizendo A prece É o traço De união Entre o céu E a terra Quando nós Lemos O evangelho Nesse final Do capítulo 2 Nós vamos Observar Que Essa rainha De França Ela Não soube Aproveitar A oportunidade Que lhe havia Sido dada E como Consequência Ela Teve Surpresas No mundo Espiritual Mas quando a gente Observa A história Da humanidade Nós vemos Que não foram Todos os reis Déspotas Ruins Orgulhosos Tiveram Aqueles Que souberam Honrar o título E deixaram O nome Não só Na história Terrestre Como nos anais Do mundo Espiritual E citamos Aqui Isabel De Aragão E Luiz Nono Que foi Considerado O Rei piedoso Injusto Que reinou Entre 1226 E 1270 Isabel Também Ela Foi Uma rainha Muito bondosa Caritativa Portanto Nós temos Outros exemplos Poderíamos citar Mas esses dois Já são significativos Já que os dois Estão envolvidos Com o país Dessa outra rainha Que nós não sabemos Qual Mas Que foi uma rainha Que não soube Como eu falei Inicialmente Honrar A nobreza E acabou Realmente Numa situação Espiritual Bastante Complicada Ao desencarnar Então Nós vemos Aí Que a necessidade De nós Podermos Realmente Viver De maneira Tal Para que Quando realmente Desencarnarmos Nós tenhamos Uma Chegada Triunfante No mundo Espiritual Nós vemos Então Que não basta Somente Ler o evangelho É preciso Viver em todos Os pontos Da nossa vida Esse evangelho Que tem sido Uma bússola Norteando-a Para que possamos Realmente Ao chegar Do lado de lá Apresentarmos As nossas mãos Limpas O nosso coração Desejoso De muita paz E só queremos Reler aqui O finalzinho Desse recado Que essa rainha Nos deixou Porque ele é Muito importante Compadecei-vos Dos que não Ganharam O reino Dos céus Ajudai-os Com as vossas Preces Porquanto A prece Aproxima Do altíssimo Homem É o traço De união Entre o céu E a terra Não o esqueçais Nós estamos Relendo isso Três Porque no momento Atual O que nós Podemos fazer De nossa parte Para ajudar Toda esta situação É Nos unirmos Em prece E há uma Recomendação Que foi até Postada Nas redes sociais Pela atriz Cláudia Raia Que ela Sugere Que todos nós Às 18 horas Paremos Um instante E façamos Uma prece A Deus A Jesus Em favor Desta situação Em favor De todos aqueles Que estão Enfermos E também Desses que estão Na linha de frente Principalmente Vamos orar Pelos médicos Enfermeiros Atendentes Que estão Nos hospitais Nos ajudando E aqueles Aqueles Que estão Nas ruas Em serviço Para que Possamos Dar continuidade Às nossas Vidas A eles Nós devemos Muito Muito Mesmo E o que podemos Fazer É agradecer Através Da prece Que possamos Também Valorizar A prece Nesse momento Nosso coração Deve estar Constantemente Ligado À espiritualidade Não Às notícias Que a televisão Nos apresenta Muitas delas Em vez de nos ajudar Nos prejudicam E nos dar Momentos De insatisfação E até Certa revolta Em certos Corações Então que Possamos Valorizar A prece Porque É o único Recado Que nós Possamos Enviar Ao plano E contar Com Ismael Como Guia espiritual Da nossa Pátria Para que ele Possa fazer Também A parte dele Junto com Os amigos Espirituais Então Para finalizar O nosso Programa Nós vamos Ler É uma Poesia Porque Nesse momento De tristeza De apreensão As pessoas Estão assim Muito assustadas E achando Que A coisa Está ruim Mas A vida Continua E Nós vemos Também Por outro lado Que é Muito Muitas pessoas Estão fazendo Tomando Atitudes Para mudar Esse campo Vibratório Nós vemos Na televisão Mostrar Pessoas que Cantam Nas janelas Dos edifícios Que Procuram Levantar O astral Das outras Pessoas Nesse Momento Então Eu acho Que a gente Tem que Realmente Contribuir Com isso E nós Escolhemos Aqui Uma poesia Que diferente Dos outros momentos Em que sempre Nós falamos Que a mensagem Inicial E a Poesia Tem sempre Em relação Com o assunto Do evangelho Segundo o espiritismo Mas hoje Nós escolhemos Uma poesia Que nós fizemos Em 2017 Que tem como título Faça de tua vida Um canto De alegria Querido irmão Ou irmã Tenha plena Certeza Nossa Nosso planeta Não é Imenso Vale De tristeza Talvez Ainda Não seja O paraíso Desejado Mas é O planeta Azul Que por Deus Foi criado O problema É do homem Que vive Em sobressalto Não consegue Ver o belo Com o olhar Para o alto Olhe bem A natureza Com detalhes Cada dia E aprenderás Com ela A viver Com alegria Agradeça Ao Criador O que a natureza Diz E ajudando O outro Na terra Serás feliz Bendiga Tua existência Creia Em Jesus E porfia Fazendo Fazendo De tua Vida Um canto De alegria E assim Senhor Chegamos Ao final De nosso Programa E queremos Senhor Que os corações Dos nossos Companheiros Que nos ouvem Possam Nesse momento Transbordar Dessa alegria Na certeza De que Senhor Não cai Um fio De cabelo Da nossa Cabeça Sem que A permissão De Deus E nesse momento Possamos estar Imbuídos Desse sentimento Para que Possamos Vibrar Com muita Harmonia Em favor Dessa humanidade Sofredora Abençoa Abençoa Senhor A todos Que nesses momentos Distraídos Do teu evangelho Ainda estão Senhor Sem obedecerem As leis Que mandam Os nossos Irmãos Que aqueles Que estão Pelas ruas Sem Sua máscara Sem a sua Proteção Possam Sentir Senhor Que Temos que Obedecer Nesse momento O mandato Do alto Para que Sejamos Realmente Auxiliados Para que Nada nos Pegue E nada Nos aconteça E assim Que em nome De todo Bem Em nome De Deus Todo poderoso Que possamos Levar Aos corações Da nossa Pátria A nossa Mensagem De otimismo E de amor Cristão Que assim seja Este foi mais um programa Culto Cristão No ar Que ofertamos Ao seu coração Pelas ondas Amigas Da Rádio Rio de Janeiro Volte a estar Conosco Na próxima Segunda-feira Nesse mesmo Horário Tchau Tchau